Muito bem, música Águas Certificadoras, uma versão comparativa da música anterior, né? Então, nessa música, ó, apoio diafragmático, articulação, né? Cada vogal tem a sua abertura, então, apoio diafragmático, articulação e abertura correta na vogal, né, que a gente tem feito, e a emoção, né, a emoção da letra, a expressão, vamos aplicar uma expressão bastante cósmica, né, nessa música. Então, vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Este rio que está Vem te dar Quero beber Quando eu venho o Senhor Mas se eu me acende Lá no meu interior Eu quero fluir Em todas as águas Eu quero beber Na Tua fonte Forte de águas Tu és a fonte Senhor Amém 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 Obrigado.